Bom, aí, mais uns dois ou três meses, eu, sei lá, a gente teve uma palestra que o Meddog deu lá na USP, aí, falando sobre o interesse das coisas, e a gente teve a oportunidade de discutir umas ideias com ele, aí, falando pra gente usar Haskell, não sei o quê, porque é funcional, né? Daí, um cara da minha equipe lá, o Pablo, ele comentou, ah, e o Erlang? Ele, hum, sounds good, sounds good, aí, aí, eu lembrei, né, que tem, que, ah, aquela, né, que todo mundo fala, né, que o Erlang, o WhatsApp roda Erlang, né, todos aqueles papos que o sistema de telecomunicação roda um Erlang, e é foda pra caralho, e aí, eu falei, poxa, eu vou começar a estudar esse negócio, aí, eu comecei a pesquisar, e aí, tinha um amigo meu que já tinha falado dele, que dizer, mas eu, ah, não, sabe, não tinha caído a ficha, pra que que servia? Aí, eu fui pesquisar, e eu descobri o Elixir e Erlang e tudo mais, daí, eu falei, nossa, isso parece tão bom pra internet das coisas, aí, eu comecei a estudar bastante, e tentar ver se dava pra usar o Elixir ou o Erlang em dispositivos embarcados, e aí, finalmente, eu cheguei no NERVS, que é um framework justamente pra isso, e aí, a ideia é dar um overview, assim, pra explicar, tipo, como é um jeito fácil de rodar o Elixir numa Raspberry Pi, por exemplo, ou outras plaquinhas parecidas que você roda Linux. Tá, pra começar, eu vou explicar um pouquinho, sem NERVS, como faria, tipo, o processo normal, porque você tem uma Raspberry Pi, você instala o sistema nela, que é o Raspbian, que é uma versão do Debian, só que é mais enxuta pra rodar na Raspberry, eu vou usar a Raspberry como exemplo, porque ela é mais mainstream, tá, mas pode ser qualquer placa. Tá, no Raspbian, pra você rodar Erlang ou Elixir, basicamente, você ia ter que baixar uns Debs lá, pra instalar o Erlang na mão, clonar o Elixir e compilar ele. Basicamente, esse é o procedimento que você acha na internet por aí, pra como rodar Elixir na Raspberry. E aí, você coda, você pode logar SSH na Raspberry e codar, sei lá, no VIN, apesar que se você tiver com a Raspberry com interface gráfica, você pode usar também o programa. Enfim, esse é um jeito que funciona, que dá pra você fazer, só que aí, bom, nossa, ficou ruim, funciona. Esse era um slide só pra dizer que it works. Funciona, mas tá quebrado. Bom, justamente, e aqui tá escondido, que é a justiça de nostalgia, mas também, resoluções, problemas de resolução, né. Tá, bom, funciona usar esse jeito com o Raspbian e tudo mais, instalar o Erlang na mão, só que aí, você começa a pensar, pô, se eu quero fazer um troço de produção, e eu quero fazer, tipo, várias Raspberry Pi com o mesmo sistema, né, porque vai ser distribuído e toda aquela coisa, eu vou ter que entrar em cada uma e instalar o Erlang, o Elixir, depois descarregar minha aplicação, fica meio chato. Talvez você faz um script pra automatizar isso, mas ainda assim, você tem que fazer o script. E se você quiser usar outra placa, por exemplo, o BeagleBoneBlack, vai ser um jeito diferente de instalar o Erlang, o Elixir, nem sei se é o quão fácil é pra fazer isso. ou N outras placas semelhantes. Se você tá pegando a abordagem de codar direto na placa, você tem o problema que se a placa for meio lenta demais, não vai dar certo. E mesmo assim, se fizer mandar por rede, né, o firmware upgrade, também vai ser um pouco chato. Bom, aí que entra o Nervis. Tirando lá, direto do site do Nervis, Nervis é pra você fazer firmware à prova de balas usando o Elixir. Enfim, mas parece legítimo, não sei. Acho bom, cara. Tá, então... Eu falei com o workflow de como seria usando o Hasbian e tudo mais. Agora, vou dar um overview de como que é o workflow pra utilizar o Nervis pra rodar aplicativos Elixir numa Raspberry Pi. O primeiro passo é você preparar o ambiente. Depois você vai... O ambiente é tipo o Linux, o Erlang que roda em Army, Elixir que roda em Army, etc. O código é o teu código, o aplicativo Elixir, que você vai rodar. Craft é você compilar o teu aplicativo junto com o... Tudo aquilo, o ambiente que foi preparado antes. E Run é você gravar no SD Card, colocar na Raspberry e ligar ela. Vou falar cada um desses passos com mais detalhes. Então, a primeira parte de você preparar o ambiente é você pegar tudo que é requisito pra criar uma imagem em Linux que também roda Erlang e Elixir. Ou seja, código, compilador, standard de lib, o que precisar. Drivers também que precisar pra USB, as coisas bem básicas. A ideia do Nervis é ter uma imagem em Linux muito enxuta. Pra você ter uma ideia, eles tiraram tudo, até tiraram os drivers do Wi-Fi. Então, out of the box, você não tem Wi-Fi ainda. O que mais? Bom, deixa só o que é necessário mesmo. É o Linux, é o kernel, alguns programinhas de user space, Erlang e Elixir. Compila tudo isso e prepara um ambiente. Seta umas variáveis no ambiente lá no teu terminal. Beleza. Próximo passo, codificar seu aplicativo superlegal em Elixir. Na sua máquina, no seu editor de texto, que você já customizou super bem. Depois disso, craft. É você mandar o Elixir pro ambiente do Nervis. Eu acho que aqui é o único lugar que as pessoas entenderam isso. Eu pedi feedback pros meus amigos da apresentação lá, que moram comigo, eles olharam assim, daí eu tive que explicar o pipe, né? Então, é isso. Aqui eu acho que tá mais do que ok, né? Então, aquele coisa amarelo é uma imagem Linux, que já contém tudo aquilo que eu falei, o kernel, e contém o seu aplicativo também. Ele tá lá dentro. É um arquivo só. Você vai gravar num cartão de memória e vai colocar dentro de uma Raspberry Pi, vai ligar ela e a tua aplicação vai botar direto. Assim que botou o Linux, ele já vai mandar rodar a tua aplicação. Porque o ambiente já preparou tudo isso pra você. Tem mais alguma coisa. Ah, uma coisa curiosa, assim, que os caras, tipo, eles tiraram o processo init do Linux e substituíram por um earl init, que é um programa que é responsável pra pegar tudo que o Linux fosse tomar conta, assim, ó, Erlang, cuide você. Aí eles pegaram um monte de lib que já tinha do Erlang pra cuidar. Porque a ideia é aproveitar ao máximo tudo que o Erlang fornece em termos de confiabilidade e tolerância à falha. Então, tudo isso. Bom, aí se rodou. Só um overview, de novo, daquela mesma coisa que eu mostrei antes, só que aí, agora um pouquinho mais detalhado. Então, na primeira fase, você prepara o seu ambiente, codifica seu aplicativo, gera a imagem e carrega na Raspberry Pi. Depois, continua o processo. Codifica, testa, gera, testa. Esse é o ciclo padrão, o workflow. Tá, traduzindo tudo isso pra linha de comando, configurar o ambiente, preparar o ambiente, é fazer um make que primeiro vai configurar, o segundo make, a segunda linha, é pra compilar o Linux, as bibliotecas, o Erlang, de tudo. E aí depois você dá um search no Nervizenv aí pra carregar as variáveis do ambiente que você precisa. Depois você cria seu aplicativo Elixir. Não precisa ser na mesma pasta aqui, só pode ser em qualquer pasta do teu sistema. Tanto que seja no mesmo terminal que você já carregou as variáveis do ambiente. Cria um makefile que só precisa ter isso aqui. Precisa da NervizRoot, que é a principal variável no ambiente. E aí, depois que você tiver o makefile, você roda o make, que é a parte do craft que eu falei lá. Você vai gerar, compilar todo o seu código. Esse make aqui é um negócio lindo, especial. Ele pega o seu código, compila ele pra... Cross Compila, que você está no arquitetura x86, ele vai compilar pra ARM, junto com aquele Linux que já estava pronto, e vai gerar uma imagem Linux prontinha pra ser gravada no SD Card. Aí, tem esse programinha FWUP, que é o mantenedor do Nerviz mesmo que fez pra gravar a imagem que ele gera lá no SD Card. Tem até umas otimizações que simulou só um pedaço do arquivo, ele só carrega o que foi necessário pra gravar mais rápido, senão às vezes demora muito pra ficar gravando. Tá, legal. Algumas coisas que ainda... Probleminhas, assim, que a gente tem no caminho, coisas pra resolver. A parte do prepare, como ele compila o Linux e o earning de tudo, demora tipo uma hora e pouco. Se for a primeira vez, na verdade, ele vai... Sei lá, demora umas três horas, porque ele baixa tudo. Ele baixa o... Sei lá quantos giga. É bastante coisa. Aí, na verdade, tem um cara chamado Bakeware, que resolve isso, que a ideia que eles pensaram é... Ah, todo mundo faz o mesmo prepare pra Raspberry Pi. Todo mundo prepara a mesma imagem Linux. Vamos fazer um servidor, tipo... Serviço, assim, que você só pega as partes compiladas e depois você junta com o teu aplicativo que você rodou no computador. Mas, como era uma Lighting Talk, eu não tinha tempo pra falar do Bakeware. Eu vou mostrar o site depois, já que estamos aí. Bom, o que mais? Bom, então a parte preparada demora bastante tempo. Algumas coisas que não são suportadas, por exemplo, como eu falei, não tem os drivers de Wi-Fi, porque eles tiraram tudo que eles achavam que não era necessário. No Raspian, eles vão lá e enchem de... Colocam um monte de driver pra um monte de dungle Wi-Fi, que são os mais comuns que o pessoal usa pra ser fácil do pessoal usar, porque é o objetivo deles. No caso do NERVS, o objetivo é fazer uma imagem bem pequena, enxuta, de Linux, que roda o teu aplicativo de maneira confiável. Então, o pessoal tá tentando fazer funcionar a parte do Wi-Fi ainda. Agora, depois que eles tiraram tudo, tem que ir adicionando de volta só o que você quer, o que você precisa. Ainda não tem um jeito fácil, resumindo. Pra fazer firmware, no Rupert Gage, ainda você precisa pegar seu cartão de memória, colocar no computador, gravar ele, tirar do computador, colocar na Raspberry, e daí rebutar ela. Isso aí é um problema ainda, mas tem o pessoal lá do NERVS, tem o... Depois, olhem no Slack, tem o canal do NERVS. O pessoal tá... Tá bem ativo lá, tem um pessoal investigando. Acho que eles já devem estar fazendo coisas assim pra fazer firmware, no Rupert Gage, usando a rede. Que aí agiliza pra caramba, assim, se a máquina... Se o teu computador e a Raspberry estiverem na mesma rede, você manda o firmware pela rede e ele se autoatualiza magicamente. Isso ainda não tem. Então, você tem que pegar o cartão de memória e colocar na mão. Tá. Bom, e resumindo tudo isso, o NERVS, ele faz... Deixa muito fácil, realmente, de você rodar elixir em dispositivos embarcados. Você compila e grava no SD Card e foi embora. E é rápido de distribuir, gravar o... Tipo, ah, fiz esse aplicativo aqui, passa pro seu amigo, assim, passa a imagem em Linux lá. Ah, um troço gerado tem 20 MB com o aplicativo simples. É o Linux inteiro com o seu aplicativo, elixir, e é 20 MB. Então, tipo, é legal pra caramba, é fácil de redistribuir. É... Bom, ou seja, você tá empacotando aplicativos elixir, elixir, só que o pacote é uma imagem em Linux. É... É fácil de distribuir. É... Bom, e era essa a minha Lighting Talk. Obrigado. Obrigado pela atenção. Eu tenho uma pergunta sobre o... Você fala do que ele gera um Linux específico e tal, né? Como que ele faz pra... Sabe o que ele faz pra lidar... Por exemplo, ele tem várias plaques lá, Bigobon, Raspberry, por exemplo, como ele faz pra lidar com os drivers diferentes desses caras, ou ele colocou um set de drivers que funciona pra todos? Os drivers são diferentes. Ele tem esse... No Make, Nervis, RPI, Elixir, Defconfig, RPI é Raspberry Pi. Tem um da Bigobon Black é BBB. Então, cada um carrega um setup diferente de drivers e das coisas específicas da plataforma. É isso. Boa, valeu. Aham. Quanto tempo demora pra... Tipo, você diga o Raspberry Pi e a Apple ficar responsiva, né? Cara, 5, 10 segundos. Será que funciona o cabo HDMI? Eu tô com o Raspberry como imagem de testes. Oi? Funciona? O pessoal falou que... Bom, cadê minha mochila? Só pra adicionar, o cara do NERVS, o fundo de cara do NERVS, a gente conversou lá com o NNR Lang Factor no ano passado. F-Hullet? É, eu sei ser o Frank Hullet. O cara que ele já tá fazendo isso no produto comercial mesmo. Isso. É. Que é um... Um negócio que vai em barco e tal, pra pegar dados os sensores do barco e depois ele encarrega isso. Então, legal. Isso que já tá em prod, de vendendo, de vendendo. E tem um vídeo. Aí tem um vídeo no blog da plataforma técnica entrevistando esse cara também. Ah, legal. Legal. É, depois tem também, eu tenho uma palestra. Tipo, em 3 segundinhos, tá muda e já tá roubando. Sim, é muito rápido. No site do NERVS tem uma palestra desse cara aí. O Frank Hullet e o... Esse cara acabou de falar no link se encontra agora. Ah, acho que é seu nome dele. Tá, eu também esqueço. Uhum. Ah, legal. Vamos ver se funciona isso. Peraí, que... Isso, pode mudar a source. Alguém tem um cabo USB que o meu foi... Igual o carregador de celular. É, devia ter falado isso, né? Todo mundo tem. Esse aqui é só o source power, tá? É, eu vou ter que... Eu vou ter que rebutar ela. É, justamente. Se o projetor fosse feito em Elixir, né? Porra. Giovanni. Giovanni, eu não sei se... Eu não sabia que o LSI... Eu não sabia do grupo de Internet of Things lá do LSI, e eu não sabia que você estava mexendo com o Elixir. Mas uma curiosidade, não sei se você sabia, mas o Elixir, o criador da linguagem, é um politécnico. É, aham. Que inclusive teve aulas com a mulher do Marcela. Sério? Você falar do José de Deus Lopes Valim, com certeza ela vai lembrar. Porque o sobrenome dela é também muito parecido com o dele. Se você comentar isso com ela e com o professor Zulfo, com certeza que eles vão se lembrar dele. Pô, mané. E acho que eles não sabem que o Elixir foi criado por um cara da Poli. Caramba, então, eu falei com a minha chefe, assim, e aí ela, eu perguntei se ela conhecia o Valim, e ela falou que não. Mas aí, digamos, o Zulfo lá, ele é o chefe da minha chefe. Aí com ele, eu não cheguei a falar ainda. Mas legal, vou falar. Melhor comentar com a professora Roseli. Roseli, aham. É mais fácil em ele. Ah, show de bola, cara. Então, a gente ainda não está usando o Elixir, na verdade. Eu que estou investigando, assim, correndo atrás, e assim. Se você quiser de suporte da plataforma técnica, avisa a gente, cara. Que beleza, cara. Eu não sei se você sabe, plataforma técnica, na verdade, ela tem seis sócios, seis sócios são politécnicos, inclusive. Aham. legal. Não suporta a resolução. Tá bom. Bom, mas obrigado, cara. Beleza, então. Valeu pelo toque, obrigado. Bom, felizmente ficou sem ver, mas, acreditem, ele buta em menos cinco segundos. Na moral. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu não imagino nada de coisas embarcadas, e tal. Na Rubylandia tem o tal do NRuby, que a ideia dele é você embarcar Ruby em sistemas com muito, tipo, que tem pouca memória, coisa e tal. Você consegue, assim, eu não tenho noção da grandeza, tipo, por exemplo, uma coisa que eu faço com nerds, eu conseguiria rodar no terminal POS, uma maquininha de cartão de crédito, tipo, coisa? Eu não cheguei a ver os requerimentos mínimos dele, cara. Eu sei que ele precisa rodar um, um link, Linux aí com alguns mega de memória, mas eu não sei dizer o que tamanho, assim. Exatamente. Não pode ser muito pequeno, assim. Muito pequeno. Tem que ser um PC, não pode ser um microcontrolador. Ah, isso, é, pelo menos isso sim, exato. Um POS, provavelmente, não. Um rodalínico, é. Tem que ser, tem que ser, tem que ser tudo. A não ser que você faça um POS que seja um PC. A galera fala que você consegue rodar o Erlang no Bear Map. Tem isso também. Mas aí, nesse caso, será que você conseguiria? Não sei. Também ainda não. Que tipo de opção, você tem que ser, que você tem que usar isso? Tem que virou assim. Tá. É interessante. Cara, a gente está focando numa arquitetura para a internet das coisas, um esquema para interconectar vários dispositivos. então é bem genérico. É bem genérico. E aí, sabe, todo mundo fala, todas as discussões que a gente tem, assim, daí eu lembro de Elixir, eu penso, nossa, sabe, porque os dispositivos vão ter que ficar se comunicando via rede o tempo inteiro. É muitas conexões acontecendo o tempo inteiro. Daí eu leio sobre a performance e eu falo, pô, cara, a performance de Elixir, né? Eu falo, poxa, parece muito casa, assim. Mas, eu não sei, assim, dizer aplicações mais práticas. Sei lá, de repente, um monte, ah, um monte de dispositivo espalhado por aí conversando, não sei. Isso aí? Então, beleza. Obrigado pela atenção, galera. Aplausos. 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 Obrigado.